O projeto Quelônios do Rio Araguaia, desenvolvido na escola Edieb Creuzi de Souza Ramos, dá uma mãozinha para a mãe natureza quando o assunto é a reprodução de tartarugas. A iniciativa é do professor Runam Mendes e o projeto é fomentado pela FAPEMAT. Para poder incentivar a juventude a cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, das espécies, e isso está sendo um momento muito ímpar aqui para esta instituição, o qual a gente tem todo o apoio da comunidade, dos profissionais, da coordenação especificamente, da coordenação, na pessoa da professora Evani, que sempre começou e nos apoiou desde o início, tanto para poder rascunhar, escrever, e também ir em loco, que é lá no rio, buscar os ovos, os bichinhos, e depois fazer esse ninho artificial aqui, colocar eles para poder fazer todo o processo de chocar natural, artificial, mas que num local onde seja vigiado pela comunidade. E isso está sendo feito. Então, a ideia foi feita a partir deste momento, mas que hoje está sendo uma questão de realidade para nós, de verdade, está sendo um momento muito bacana, muito legal, a gente ver pegar o ovo, colocar na mão, depois colocar no local, ver o bichinho nascer, cuidar deles, até o momento de soltura. Os cuidados mais intensos com o ninho e com as tartarugas são realizados por três alunos que são bolsistas do projeto. Tanto de ir para a captura, para soltar, entender do projeto, e ajudar a divulgar para os demais alunos. Então, são os alunos bolsistas, assim como o professor bolsista também, que sou eu, como um professor que é o coordenador do projeto. Mas, a gente já teve o momento de estar convidando os alunos para poder acompanhar, ver de perto, tanto os ovos como os bichinhos, quando nascer, e eles estão conhecendo aos poucos como quem é a espécie, por que esse propósito, qual a importância deles ecologicamente, qual a importância deles para a natureza. Então, assim, é um trabalho bem educativo mesmo, eles estão gostando. Eu percebo, sou suspeito para falar, mas é, na verdade, eu penso que eles ficaram bem animados, bem entusiasmados com a ideia. A prova que o projeto é um verdadeiro sucesso é o nascimento dessas tartarugas fortes e saudáveis que em breve ganharão as águas do rio Araguaia. A previsão já é a qualquer momento, que nós já estamos com a terceira semana de nascimento deles, né? Não nasceram todos ainda, mas já podemos estar fazendo a soltura a qualquer momento. Até a gente precisa de fazer uma ideia, fechar uma data. Penso eu que na próxima semana já é a data ideal para soltar essa primeira remessa. E os demais, quando for surgindo, nascendo, a gente já agendar duas semanas depois para poder soltar eles também. O local, a princípio, foi pensado no próprio rio Araguaia e não nos seus afluentes, né? Mas a gente está avaliando melhor qual é a melhor forma de poder, até para poder levar as crianças, os professores, a coordenação, todo mundo para acompanhar, né? Porque a gente quer filmar isso aí, mostrar para a comunidade de Confresa e mostrar também para o pessoal que nos apoia no projeto, que é o pessoal da FAPEMAT, a Seduc, entendeu? Que a gente tem muito a agradecer pela tamanha oportunidade concedida para essa instituição que está fazendo a diferença.